Minha alma Talvez, se a vida me trouxer o que eu pedi Te encontro e faço tudo o que quiser Te dizendo o sol renasce amanhã A vida é tão mais vida de manhã Quando eu vejo você é, saiba você é, meu sol Ela tem entrelinhas fáceis de rimar Me encosta o colo e fica onde quiser E me molha como um rio que lava o chão Só pra você Eu tenho os olhos e meu coração Espero teu sorriso e as tuas mãos Não esquece o sol renasce amanhã A vida enfim vivida de manhã Quando eu tenho você é, sempre você é, meu sol Eu já me preparei demais e declaro agora O amor profundo, o amor que salva Vem depressa, vem depressa Não demora Oh, meu sol Saiba você é, meu sol Sempre você é, meu sol Sempre você é, meu sol